Rede Coligação Agricultura estabelece Centro Mídia Iradili, quinta-feira, semana-ne, onde monitoriza e acompanha no halau a divulgacia para discussão proposta orçamento geral do Estado Tinanriu-Runulure-Sinrua. Estabelecimento Centro Mídia-ne, oficialmente anuncia Iredifício Hasatil, marca a presença do C.O.N. Zerais Hadoumi Timorwan, R.H.T.O. Fórum Juventude e Deficiência Hermera no FGDE. Ter porta-voz Hermínia de Jesus Pinto, Rede Coligação Agricultura, Macrede, nebeenvolve agricultor, emanodeficiência, setor privado, grupo feto e agricultura, LGBTI, cooperativa no Movimento Ciraceluc, nebeen interesse a desenvolver setor agricultura, promove a economia diversificada, nebeen sustentável no Inclusivo e Timor-Leste. Lírusia agricultura, bela sustenta a economia, tamba recurso minarai, mos menos, baradão. Rede Coligação Agricultura Timor-Leste, Macrede, nebeenvolve agricultor, grupo emanodeficiência, setor privado, grupo feto e agricultura, organização joventude, LGBTI, grupo cooperativa, movimento social, organização sociedade civil do Grupo Ciraceluc, nebeen interesse a desenvolver setor agricultura, não promove a economia diversificada, nebeen sustentável, não inclusivo e o Timor-Leste. Rede Coligação de Anem concorda, onde Jari não estabelece centro-media e a Secretaria do Rede Rastrativo para o Mili, onde monitoriza, acompanha, não ralou a advocacia para discussão no FIRA com a proposta do Orçamento Geral do Estado de Nenri Junrua do Anulurei Sinrua. Centro-Mil, C, facilita espaço para o MAM na organização do IWI, a Tupo Ciraceluc, não acompanha o processo de debate cirar com o Orçamento Geral do Estado de Nenri Junrua do Anulurei Sinrua, e o Parlamento Nacional. Mariano Ferreira, pesquisador organização non-governmental LAU-RAMUTU, crítica governo com a alocação do Orçamento Geral do Estado de Nenri Junrua do Anulurei Sinrua para o Ministero de Agricultura, não é continuar o Osankic. A agricultura não está do Ossam mais ou menos 31 milhões da desenvolvação da agricultura do EWI, depois a ratificação dos depósitos do Ossamento Geral do Anulurei, do Ossamento, são 31 milhões e até 29 milhões. A tarefa do Ossamento, inclusive a locavação, Nós, na fato, a prioridade é boa também para a boa governação, nós estamos institucionando, do que a força da agricultura, quem sabe, ela melhora a nossa produção, a produtividade arreinada. Não é tudo que está, mas que o governo, tira em tira a localização, pode ser o Ministério da Agricultura, mas é na fato, sustenta-lhe uma máquina-estar do que a força do setor da agricultura, não é só capacitação, treinamento para todos nós, e nós sabemos que a produção de aqui, o time, o time, o time, o time, o time, o time, o tempo, a importação. Nós temos importação na parte do domínio e do Timor-Leste, nós temos dependência de uma casa de Pérez para a importação, o time, o time. Entretanto, quando o governo não é plano atufou subsídio para o funcionário público e atinam rirão rua do Nolores, em rua, Mariano Deham, programa nele-alor e benefício para a agricultor Sira. E a sorincelo, Marcos de Jesus Martins, coordenador do fórum Joventude e Deficiência e Hermera. O seu governo adotou a atenção para a deficiência Sira, nebedurante, nele-alou atividade e a área rural Sira. Reportagem Juliana Ranahi, Sabina, Televisão Timor Post.